Não compre mais comprimidos nas farmácias. Com o chuchu, elimine a dor nos joelhos, pés inchados, pressão alta, colesterol, má circulação e anemia. Este suco é tão eficaz que fará efeito em apenas alguns minutos. Para esta receita, precisaremos da metade de um chuchu, cortado em pedaços. Isso ajuda a reparar qualquer tipo de dano em nossos órgãos de maneira 100% natural. Leve-o a um liquidificador e adicione um litro de água, batendo bem por aproximadamente 2 minutos. Após isso, coamos e depois adicionamos o suco de um limão, pois este tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, além de combater a diabetes, pois tem muitos benefícios, como reduzir a pressão arterial, o colesterol e estimular o metabolismo. Nosso suco milagroso está pronto. Modo de uso Tome 3 vezes por semana em jejum e você poderá combater a dor nos joelhos, pés inchados, pressão alta, constipação, anemia, colesterol. Tome 4 vezes por semana em jejum e você poderá combater a dor nos joelhos, pés h Tome 3 vezes por semana em jejum e você poderá ser gratuita como role em seus levantados. Obrigado.